Com a abertura do mercado de exploração de óleo e gás no país, o governo federal tem atraído a participação de empresas estrangeiras na exploração da camada do pré-sal. Hoje o Brasil produz mais de 2 milhões de barris de petróleo dia e com as concessões e investimentos, esse número pode ultrapassar os 7,5 milhões de barris dia em 2030. Em dois anos foram mais de 70 contratos assinados em regime de partilha de produção, modelo em que a empresa vencedora oferece ao Estado a maior parcela de ascendente em óleo extraído. No mesmo período, foram arrecadados quase 28 bilhões de reais com leilões. A concorrência. Nós precisamos fazer com que o setor permita, tenha um ambiente que estimule a concorrência, que estimule a competição, para que nós possamos aqui praticar preços que sejam preços que deem conforto, que deem naturalidade, que melhorem a vida das pessoas. Não só o setor contribuir para o crescimento do país, não só o setor contribuir para aumentar a arrecadação do tesouro, mas o setor contribuir para gerar emprego e garantir qualidade de vida às pessoas. Nesta segunda-feira, mais sete contratos foram assinados. São referentes à quarta e quinta rodadas para a exploração do pré-sal. Na quarta rodada, realizada em junho, foram arrecadados mais de 3 bilhões de reais em bônus de assinatura, com a exploração das áreas de Uirapuru, Dois Irmãos e Três Marias. Já a quinta rodada, que aconteceu em setembro, foram quase 7 bilhões de reais em bônus, nas áreas de Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. O governo também prevê outros leilões de partilha para os próximos anos. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a realização da sexta rodada de partilha, da 16ª rodada de concessão, e autorizou a ANP a fazer os estudos para a 7ª e a 8ª rodada de partilha em 2020 e 2021. Com isso, a gente inicia o segundo ciclo de investimento na indústria. O importante é que esse processo todo, o conjunto de todas as rodadas que nós já fizemos e já estamos programando fazer, vai significar uma mudança de patamar na nossa indústria. E patamar também na economia do Brasil. Para o presidente Michel Temer, os avanços no setor demonstram o sucesso da política de recuperação das estatais e das reformas realizadas pelo governo. A sensação que eu tenho, que eu tive ao longo do tempo, é que nós apanhamos um Brasil, digamos, analógico e trouxemos para a era digital. Pegamos um Brasil do século XX e trouxemos para o século XXI. Com as várias medidas que nós tomamos. Essas reformas são conhecidas, mas a reforma fiscal, por exemplo, com o teto dos gastos públicos, a modernização trabalhista, a reforma do ensino médio, a própria recuperação das estatais. Comemos, a própria Petrobras, há muito tempo atrás, começou, que sempre foi uma empresa prestigiada, começou, num certo período, a perder prestígio, por razões as mais variadas, mas, nestes últimos tempos, ganhou uma significação extraordinária no cenário nacional e no cenário internacional, especialmente agora pela ampla modernização do setor de petróleo e gás. ... ... ... Obrigado.